Fala aí galera, beleza? O que que fala é ruim? Bom gente, estamos aqui no canal com mais um vídeo e bom gente, estamos aqui com um vídeo de uma moda que aconteceu há um tempinho e eu fiz gente spinner e hoje a gente está aqui no vídeo gravando né, melhor aqui ele gravando sobre esse jogo e gente, eu voltei aqui porque minha mãe pediu ali e bom, bora lá, você gira, você tem como girar 5 vezes e aí tudo bem que eu já sou nível 2 aqui Poxa, passei perto Existem outros tipos de jogos, mas eu achei esse aqui muito legal e bom, se você parar e você ficar com muito pouco dinheiro igual eu estou aqui porque eu comecei o jogo agora, mas eu já joguei no tablet Gente, bom, eu já vou confessar lá na minha mãe porque eu estou achando melhor gravar por ele, mas bom Olha aqui O jogo joga por você se você tipo, está dormindo E tipo, o jogo ele passa para você e o jogo continua jogando, entendeu? E é O negócio eu não estava querendo tirar E bom gente, quando eu ganhar meu Fizz and Spinner eu vou estar postando no canal aí né Quando eu ganhar meu Fizz and Spinner ou um só né, porque eu acho que eu só vou ganhar um E então, eu acho que minha mãe vai comprar um para mim também Meu pai vai comprar um, minha mãe também Deixa eu ver que nível eu estou Muito pouco para passar E bom Gente, porque está acontecendo essa causa de eu não estar gravando tipo muitos vídeos onde eu não gravei porque onde foi o dia dos pais o dia foi muito corrido para mim Então eu não pude estar gravando, mas bom Feliz dia dos pais aí atrasado, me desculpem e nós vamos estar tendo um especial de um ano de canal, bom Nossa, que lixo Nossa, gente, novos spinners Gente, eu vou compartilhar aqui e já volto com vocês Bom gente, já compartilhei E olha esse spinner novo, é um spinner raro E bom, eu também vou comprar um spinner raro, acho que vai ser um desses aí, eu não sei Mas eu vou comprar Aqui Gente, a estratégia é você deixar um para o finalzinho, entendeu Tipo, está acabando E você dá um tempo Tipo, eu não fico dando tempo Para ver se o spinner, ele chega lá no bendito lugar Só que ele nunca chega, está vendo Até muito pouco e ele não chega E gente, você não vai, tipo, querer jogar mais, olha Nossa, já entrou dentro do site Bom, se você não querer mais jogar nesse modo Você não é obrigado a jogar Mas como assim você não é obrigado a jogar? Bom Tem outros modos aqui dentro desse jogo Para você jogar Então não é só o modo Que existe E olha só, gente Vamos conseguir passar de nível Vamos ganhar o card triplo Eu não sei como falar Do dinheiro que a gente ganha E novo item Um hambúrguer Olha o meu spinner É, mas eu quero esse aqui mesmo Gente Se vocês quiserem que eu criei meu próprio spinner aqui no canal Se vocês quiserem que eu criei um spinner na vida real E um spinner nesse jogo Vamos deixar a meta Aí De Quatro likes Eu sei que vocês vão sair em bater Quatro, três likes Se vocês chegarem a três, quatro likes Eu posto Ou dois Eu posto E bom Bora lá Para mais uma partida Para depois eu estar mostrando E se vocês querem que eu faça um vídeo de spinner E ensine como fazer Amanhã Eu não vou dar spoiler do vídeo de amanhã Eu vou dar um spoilerzinho Ele Vai ser Como fazer uma bola Com balão E bom Voltei Minha mãe Tinha entrado aqui dentro do quarto E não dá para gravar Bom Olha aqui Os três spinners que eu tive Que eu tenho Mas eu já joguei Eu já tive vários spinners Dentro desse jogo No meu tablet Então bora lá Olha aí E olha essa aí Gente Gente Me siga no Facebook Eu estou com o Facebook Da minha mãe Rosângela Pereira Então bora lá Eu não sou muito De entrar dentro de Facebook WhatsApp Essas coisas Mas Eu convivo assim Então tipo Eu já peguei nada Para jogar Tipo Eu só estava assistindo Vídeos Para ver O que eu gravaria hoje Eu pensei em gravar Com meu primo De novo Mas não deu certo Então bora lá E a gente já desbloqueou E com esse spinner Spinner novo Mais bonito Me falem qual spinner Vocês vão querendo Que no próximo vídeo Eu use O que eu queria E olha só Esse Ou esse Eu vou jogar uma vez Com esse aqui Gente Mais ou menos Você ganhava Esse spinner Aqui lá na frente Bom Eu acho que foi Pela atualização Nossa Esse não é rápido Não Caramba Olha só Olha isso Gente Se a gente conseguir Bater Um novo nível Aí Vocês vão Bater 40 inscritos Ou ser inscritos No final do ano Até chegar No final do ano Eu Vou ver um desafio Vocês coloquem um desafio Aí Desafio que tiver Mais likes Eu acho Eu vou estar Botando pra vocês E pra acabar logo Aqui Eu vou puxar Logo tudo De uma vez Dar um end Aqui E bom Se a gente passar Pro level 5 Nesse vídeo Eu Vou No próximo Criar um spinner Muito bem Personalizado Será que nós Batemos Gente Essa meta Do nível 5 Se eu bater Nesse vídeo Eu vou Gente Eu vou tentar Rapidão Aqui Então olha só Já vai acabar Don't end Gente Olha só Eu acho que Esse é o último desafio Vamos lá Pra eu mostrar logo Os 3 desafios Que tem aqui Dentro do jogo Não Sim Bom Melhorar Level up E A gente ganha Esse spinner Que eu não gostei muito Ele é de 4 pontos E bora girar Só mais uma vez Nossa Mas ele é Ele é bom Mais ou menos Mas bora lá Que a gente ainda Tem um pouco de tempo Até os 14 minutos Acho que dá o vídeo Bora lá Challenge E vamos pelo bolse Né Eu entendi Esse desafio Depois de um bom tempo Eu consegui entender ele Tá vendo Muito triste Se você bater aqui Olha De dois lugares Você tem que fazer isso 25 meses É muito difícil Vou fazer esse vídeo Bem rápido Pra não ficar Por muito tempo O bolse É um desafio Muito Que eu já joguei muito E eu gosto muito dele E gente Se eu morrer aqui Tão fácil Nesse desafio É porque é muito Difícil Muito mesmo Falar E falar E jogar Ao mesmo tempo Se vocês acham Que isso é Brincadeira Dos youtubers Que falam isso Isso não é brincadeira Viu Porque ao mesmo tempo Que você fala Você tá perdendo Tempo Jogando isso Gente Se vocês querem Que eu faça um vídeo Com Esse Spinner Vou bater a meta De três likes Aí nesse vídeo Se eu bater Três likes Eu vou fazer um desafio Só desse Spinner Só jogando Esse desafio E aí Esse aqui É o primeiro episódio Dessa nova série Né Red Spinner No jogo E bom Vamos pro Esse aí Que é o De lava Gente Você tem que ser Muito bom Nesse Desafio Nossa gente Ficamos no meio E bom Eu acho que eu já mostrei Vamos só dar mais uma jogadinha aqui Gente Eu não sou muito bom Então por favor Mas bom Gente Eu vou acabar o vídeo Por aqui É mais uma giradinha Né Uma giradinha Não faz mal Mas bom Gente Eu vou tá acabando o vídeo Por aqui Muito obrigado A todos Por terem assistido Se vocês gostaram do vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no canal E fui